O Mariela chegou no Carnaval de Olinda Vem buscando o seu cantador Agora eu tô com o grandão, tá aí? O Mariela chegou no Carnaval de Olinda Vem buscando o seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de outra? Quem sabe o som só o amor? Vem buscando o seu grande amor Vem buscando o seu grande amor Vem buscando o seu grande amor Seu poder valia das coisas e de ofensas Que eu mais o pé Vem buscando o seu grande amor Vem buscando o seu grande amor Asshopam de Olinda Asho tão linda Obrigado.